O boi sanfona é aquele famoso animal que ganha peso nas águas e perde peso na seca. Geralmente esse animal, quando é tratado numa linha tradicional, ele perde até 10% do seu peso vivo na seca. Como uma estratégia para a gente evitar essa perda de peso, nós devemos trabalhar com suplementos proteicos durante essa época seca do ano. E a tortuga, uma marca DSM, possui uma linha bastante ampla de proteínados, com diferenciais bastante importantes frente à concorrência. Nós não trabalhamos com eventuais substitutivos, nossa matéria-prima é nobre e de qualidade, é o farelo de soja e milho nos nossos proteínados, além dos minerais tortuga, que são minerais orgânicos, que possuem maior biodisponibilidade ao animal. Isso garante um maior aproveitamento e um maior ganho de peso, consequentemente. Nós convidamos o amigo pecuarista a conhecer toda a nossa linha de produtos e a nossa empresa e nos colocamos à disposição para qualquer necessidade.